Música Oi, indezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos E hoje eu vim mostrar pra vocês as paletas novas da Ruby Rose, tá? Eu comprei há algum tempo, gente, ainda não tive tempo de vir aqui mostrar pra vocês, tá? E eu fiz essa maquiagem com ela, essa paleta aí que eu tô falando pra vocês da Ruby Rose O nome dela é qual, gente? É a Bendelez, essa aqui, ó Ela conta, gente, com 18 sombras, tá? 18 cores e com um primer, tá? Vou mostrar pra vocês, ela vende dessa caixa, tá? Fala aqui o que ela tem, gente Ela custou R$17,90, ó, podem observar Eu achei um preço bom E eu vim mostrar pra vocês a qualidade dela, como é que ela é, tá? Ela é assim, ó, tá vendo? 18 cores e um primer Aqui tá o primer e aqui tá as sombras Eu achei a qualidade dessa, eu achei as cores lindíssimas, tá? Vou falar com vocês, é verdade Ela vem com um espelho aqui, ó, gente, em cima, tá? E é um espelho pequeno É, mas dá pra você usar, tá? Isso aqui adianta a vida A gente já fez até maquiagem usando esse espelho aqui Adianta a vida, tá? Eu gostei Então, vamos lá, gente Tem cores neutras, tá vendo? É uma paleta bem legal Eu gostei muito das cores E vou fazer um breve swatch Esse vídeo só pra apresentar mesmo a sombra E falar com vocês um pouquinho a respeito Eu vou pegar essas cores aqui Eu vou pegar esse champanhe aqui com esse dedo Olha só a pigmentação, gente Tá vendo? Vou pegar agora Deixa eu ver o azul Olha só E vou pegar também esse daqui, ó E o preto É tipo um preto, né? Ele não é preto, 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 fechado Mas é um brilhozinho nesse preto, tá? E vou fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui Ó Olha pra aí, gente Olha pra isso A cor transfere bem rapidinho, tá? A pigmentação é boa Como vocês podem ver, ó Muito boa Você esfuma, ó Facinho Esse é o azul Agora esse aqui, ó O rosinha Com fundo meio prata Olha o champanhe Como é que fica Esfumadinho Eu gostei, gente Já fiz uma maquiagem que vai ao ar aqui no canal também, tá? E confesso pra vocês Que eu achei o preço acessível As cores são lindas Olha aí as cores Vale super a pena você adquirir Se você não tem paleta, sabe? Que é uma paleta em conta barata Essa paleta aqui, gente Eu achei linda O primer dela É muito bom Já usei Realmente gruda Minha sombra, sabe? Então, gente É uma dica que eu tô dando pra vocês Se vocês querem uma paleta básica Tá? Não é nada profissional, tá? Mas que Ela tem 16 gramas Mas se você quer uma paleta básica E que vai dar pra você fazer várias maquiagens Diversificar com uma só paleta Ou você vai viajar E quer levar uma paleta Se eu soldar pra levar uma Você compra essa daqui Porque vale super a pena, tá? Ela não esfarela, gente Vocês estão vendo aí, ó? Deixa eu passar o dedo aqui pra vocês verem Nesse aqui, ó O champanhezinho, ó Ela não esfarela muito Eu não esfarela mesmo, tá? Não esfarela E olha aí Só de passar o dedo Eu vou passar aqui pra você ver Olha aí Já fica Então é uma paleta de qualidade muito boa O Ruby Rose está de parabéns Eu gostei muito dessa paleta Fiquei encantada quando eu vim na loja, tá? E eu tô recomendando pra vocês Se alguém quiser Tiver interesse em ter essa lindeza aqui, ó Não vai passar raiva não, tá? Eu fiz essa maquiagem Gostei demais Então, gente Se você gostou da dica Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Comente Vou sempre aqui, tá? Grande beijo Luz Muita coisa boa na vida de vocês Na minha vida Pra todo mundo, tá? Beijo Tchau